Bom dia pessoal, tudo bom com vocês? Primeiramente eu quero Mandar um salve pro meu brother Kaleu Kiyoshi De Marabá, Pará Salve mano É nóis, tamo junto, tá ligado? Valeu sempre aí acompanhando a gente Comentando Inclusive ele mandou Uma mensagem pra mim no Instagram É O brother curte Curte mais as motos, estilo Farol redondo e tal Aqui tem uma variedade De motos De tantos estilos, aqui tem de todos os gostos Só que a maioria dos japoneses Eles andam assim, só num rolezinho Só de fim de semana Entendeu? No tempo bom Os caras usam as motos Pra trabalhar Geralmente as motos menores, né? Muitas vezes 50 cilindradas Quando é Perímetro bem curto Ou então eles vão nóis e se escutam 125 De vez em quando a gente sai assim Num rolê assim De fim de semana Quando bate a folga, né? Aí Os caras tem umas motos aí, meu Tem umas que eu nunca vi Às vezes eu acho que a moto é antiga Ou é moderna É clássico, moderna, né? Pra saber E Tem uns caras que andam com as motos antigas E em perfeitas condições Eu não sei onde eles arrumam as peças E tal, meu E essas motos aí valem mó grana, meu Vale mó dinheiro Tem um outro brother que ele Ele curte as 250, né? As Hornet Eu tava vendo o preço lá no site Eu achei um pouco caro Inclusive tem um cara que tá vendendo uma Uma Hornet 250, né? Quatro cilindros Olha a cinquentinha ali Quanto que era o valor? Se não me falha a memória Ele tava pedindo acho que 370 Essas motos é caro porque cada vez Tem menos, né? Não fabrica mais Então Quanto menos rodagem Mais original É O estado da moto Mas 370 ainda tá um preço bom ainda Comparado com Que eu vi no site lá Tinha uma no No site que tava Só tinha 20km rodado Um milhão De ENS Eu até tentei gravar um vídeo Mas Eu não Nem Descarreguei da Da câmera Conteúdo Não sei se ficou legal ou não Depois eu fiquei pensando Poderia utilizar um aplicativo, né? Que os caras usam pra gravar A tela do computador Mas como eu nunca fiz Então Tem que primeiro aprender isso aí Pra depois Fazer um vídeo desse tipo E como eu peguei a câmera E fiquei gravando a tela, né? Eu imagino que não fica uma imagem legal, né? Beleza? Então, Kyoshi Um salve aí pra você Pra toda a rapaziada Pessoal que tá acompanhando Pessoal de Marabapará Pessoal do Brasil Pessoal daqui do Japão É nóis Tamo junto Uma coisa Teve um Um brother que comentou Que de repente tá Pro ano de 2020 Vai vir pro Japão, né? Então pra quem vai vir pro Japão Fica uma dica Já traz Já Já traz a documentação Já traz a documentação Da habilitação Tudo certinho, né? A habilitação Em dia Já traz o O prutuário Da minha época Era o prutuário E a habilitação, né? E Com isso Fica muito mais fácil Pra você Transferir a carta, né? Não é tirar a carta Vai ter que fazer teste Escrito e Prático Mas se você tem A habilitação do Brasil São muito menos coisas Pra De teste, né? Por exemplo Teste escrito São 10 perguntas É O prático É só dentro do Do pátio lá É grande, né? Mas é só lá dentro da pista Pra moto a mesma coisa Antes Antigamente Não dava pra transferir É de moto, né? Agora dá São bem menos coisas Pra ser feita Então Não precisa fazer a frenagem Acima de 40 por hora Não precisa Não precisa Acho que Acho que o Islaylo E a ponte E o Ipombashi Não sei se não tem tempo São bem menos coisas Pra ser feita Bem mais fácil Não quer dizer que Possa reprovar, né? Pode acontecer Mas Geralmente Os caras passam na primeira Se fizer umas aulas Tem que fazer as verificações Que é tipo Fazer o cacuninho Olhar pro lado Pro outro Isso aí Você tem que aprender Se não fizer isso Não passa Então Fica essa dica aí Pra quem tá vindo pro Japão Que vai morar aqui Trabalhar aqui e tal Vem com Nossa, a moto tá sujando Já vem com Esse documento Regulamentado Aí Fica bem mais fácil É só chegar aqui Fazer a tradução Da habilitação Fazer a tradução Do Do protuário Tem um que tem que fazer Na Jaf Que é a empresa de Como é que fala Que presta Serviço Por exemplo Se der problema no carro Alguma coisa Eles vão lá Faz atendimento Tipo um resgate Só que se o carro Quebrar Furar o pneu Essas coisas E tem um Que você traduz Em qualquer empresa De brasileiro Que faz tradução Traduziu isso aí Vai lá no Banking Center Preenche nome Endereço Os dados pessoais Acho que duas fotos Aí faz o teste Escrito Lá São dez perguntas Em português E Depois faz o teste Prático Se passar na primeira Já era Já tá com a carta Na mão Parece simples Não é tão simples Assim Mas É bem Ou bem Por esse caminho Beleza Então espero ter ajudado Com essas dicas Simples aí Com essas Sugestões Que eu tô Passando Se alguém tiver Alguma dúvida Deixa nos comentários Aí Se gostou Deixa nos comentários Se não gostou Também pode deixar Explica aí O que não achou legal Que a gente pode Acabar melhorando O conteúdo Beleza Então pessoal Eu vou Eu vou ficando Por aqui E até a próxima E até a próxima